E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma parada que acabou de acontecer. Que foi com aquela mina que eu trombei num encontro de Uno. Com esse Uno aqui. Eu acabei de receber uma ligação na guria, mano, que martelou o meu vidro feio, mano. Bateu, véi. Com um pedaço de pau enorme. Mano, eu não sei porquê ela fez isso. Eu não tenho noção do porquê ela fez isso. Fala aí. Do nada... Do nada a mina arrancou um pedaço de pau. É, mano. E agora tá ligando, né? Querendo pagar. Você não foi pagar mesmo? Mano, não sei. Eu sei que... A gente tava aqui, rapaziada, e a gente acabou de receber essa ligação. A gente gravou tudo. Vou mostrar aqui pra vocês. Cês vão ver. E assim, vamos pedir a ajuda da galera, Miguel? Deixa eu no like. Não resolve a situação, mas ajuda o canal, né? Porque, mano, que perreco. Que perreco. Vai deixando o like. Deixa o like. Porque o negócio é o seguinte, rapaziada. Vou colocar aqui pra vocês verem o que aconteceu agora há pouco. Ela ligou aqui e a gente começou a conversar. Se liga só. Ó, de novo, Miguel. De novo ela? De novo, mano. Meu Deus. Será que dessa vez ela quer falar comigo? Pra pagar? Pra fazer alguma coisa do bem? Tomara, né? Quebrar o carro. Já quebrou, né? Não foi nada de bom, né? Não. Vou atender. Grava. Grava tudo. Tá. Grava tudo. Aqui. Me atender. Alô? Alô? Eu vou pagar, mas eu vou olhar o carro. Você quer ver o carro por quê? Você vai comprar? Não, quero ver se estragou mesmo. Mas lógico que estragou. Você deu uma... Você deu uma... Uma paulada no carro. Eu vou pagar se eu olhar o carro. Eu vou pagar se eu olhar o carro. Mas o que você quer ver no carro? Eu quero ver o vidro. Eu quero ver o que foi feito. Eu quero ver o que foi feito. Eu quero ver o que foi feito. Você pegou um pedaço de pau. Uma ripa. Tu cacetou o vidro do carro. Trincou. Eu quero pagar o carro, mas eu vou olhar esse carro antes. Como que a gente faz? Mas eu não tô entendendo. Tipo... Você quer ver... Eu vou pagar o carro, mas eu só vou pagar o carro quando eu ver o vidro. Como que a gente faz? Hã? Mas você quer ver o vidro por quê? Quando eu olhar o vidro, como que a gente faz? Eu já tô com dinheiro aqui. Eu vou colocar se cutim. Daí, pronto. Se você não quiser, ok. Vou gastar esse dinheiro. Ué? Tá. Você quer... Você tá me ligando pra falar que vai pagar o para-brisa que quebrou. Só que você quer ver o carro? Sim, eu quero ver se realmente... Pique comprador. Tá. Eu posso te mandar uma foto aqui do vidro aqui. Já resolve tudo. Não, eu vou olhar o carro. Mas você quer ver o carro? Não tem por quê. Já te procurei. Já te mandei mensagem. Já te liguei. Fui aí na frente. E agora você quer ver o carro? Ou você quer me ver? Se você quiser me ver... Eu quero pagar o carro. Hã? Você quer receber? Eu quero. Eu quero arrumar meu carro. Meu carro tá estragado. Tá com o vidro trincado. Eu não sou nenhuma otária. Eu só vou pagar o carro. Se eu olhar o que eu quiser. Pouco de dinheiro. Camila, moça. De boa mesmo. Você ainda quer questionar o carro. Você podia só mandar o dinheiro. Você quer receber? Hã? Você não quer receber? Eu quero receber, mas... Não faz sentido você querer ver o carro. Porque você quebrou o carro. Eu quero ter uma foto no meu celular. Quero ter uma foto no meu celular. E um comprovante que eu paguei essa merda. Pra depois você não me encher meu saco. Mas aí é só você me mandar o pix aí do valor. Que deu 450 reais. E aí pronto. Você tem o comprovante. Não era 500 reais? Deu quase 500 reais. Tem a mão de obra ainda. Eu vou olhar o carro e vou pagar. Pronto. Não precisa de sentido. Tá resolvido. Você quer olhar o carro. Eu acho que você quer me ver, viu? Eu tô achando que você quer me ver. Tá achando que você quer me ver, né? Se... Se o Miguel foi aí de Porsche e mostrar uma foto pra você impressa. Resolve? Eu quero olhar o vídeo do Uno. Não foi o Uno que eu quebrei? Foi o Uno. Não, mas se você quiser resolver sem precisar nem ver o Uno. Resolve, ó. Olha só. Eu não vou discutir. Me manda a localização e eu vou saindo aí pra pagar, ok? Se você quiser resolver, ok. Se não quiser, também... Ah, e eu vou ter que pagar o seu Uber? Ou você... Ou você... Só manda a localização que eu vou sair pra essa merda. Tá. E você vai pagar? Do nada? Já disse que vou pagar. Você não quer receber? Quero receber. Com certeza eu quero receber. Você quer... Você acha que... Estranho daquele vídeo aqui. Estranho daquele vídeo. Meu, você meteu paulada no carro, velho. Como que eu vou confiar? Quero receber ou não? Quero receber, mas como que eu vou confiar? E se você me dá uma paulada na cabeça? Igual você fez com... É o risco. É o risco. Eu fui babaca. Eu fui babaca. O que que eu fiz que eu fui babaca? Eu não vou discutir. Eu já falei. Não quero receber. Tá fazendo muito o carro. Quero receber, sim. Mas eu não tô entendendo por que que você quer ver o carro. Você quer que eu... Você quer me ver junto? Você quer que eu esteja junto? Tanto faz quem vai estar junto. Eu quero olhar o vídeo no carro. Tanto faz se é você, se é outra pessoa. Eu não tô sem aí. Eu quero olhar o vídeo que eu quebrei. E vou pagar essa bota pra você não encher mais o meu carro. Eu duvido. Eu duvido que você vai pagar. Tá com cara de que você tá querendo... É zoar o carro. Não quero zoar o carro. Eu quero pagar o carro. Diferente de você. Tudo que eu falo, eu faço. Diferente de mim? O que que eu fiz que eu falei que eu não fiz? Mentiroso. Não menti nada. Não menti nada. Eu vou... Eu vou te ligar aqui. Você vai nos dar uma questão? Eu vou pensar aqui. Porque... Eu não sei, meu. Eu não confio. Eu não confio em você, né? Eu te conheci na internet. Você chegou e quebrou o carro inteiro. Então, tipo... Tá bom. Tá bom. Então, manda a localização. Tchau. Uxi. Perigoso eu ainda vim aqui, hein, mano? Será? Perigoso. Mano, do nada. Ela ligou. Eu estranhei, mano. Na hora que chegou o primeiro toque ali que a gente... Viu e pegou a câmera pra tentar gravar, né? E conseguimos. Já estranhei. Falei, ué, mano. Do nada, mano. Que jeito, mano. Porque já faz quantos dias, mano? Ah, já tá fazendo um mês já, quase, né? Faz um mês que ela quebrou? Ah, quase já. Será que pesou na mente dela, assim? Deve ter pesado, né? Rapaziada, faz quase um mês. Não tem um mês, não, Miguel. Mas tem quase, hein? Tem quase, tem quase. Bastante já, hein, mano? Será que ela vai pagar mesmo, velho? Espero que sim. Rapaziada, o que vocês acham? Vocês confiariam de deixá-la ver o carro pra pagar? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários pra mim, porque eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. O Uno, rapaziada, é um carro muito querido pra mim. Olha aí, rapaziada, ó. Olha o que ela fez no vidro. Mano, tinha um trincado no vidro, mas ela quebrou o vidro inteiro, mano. O trincado nem aparecia. Lembra? Tinha um trincadinho só, mano, tipo, que foi do som ainda. Mas, mano, o que ela fez, velho, foi muito agressivo, muito loucura, mano. O negócio é tirar todos esses carros daí, se ela for vir mesmo. Deixar a casa vazia? Deixar a casa vazia, só o Uno. Não, tem que pegar aí, mano. Tem que vir aqui, não, velho. Tinha que mandar o Pix de uma vez, Miguel. De uma vez, pagar e já é. Nossa, eu tô achando que ela quer caso, mano. Ela quer confusão, né? Ela tá cheirando a confusão isso aí. Mano, acho que ela tá querendo ser... Ih, acho que ela nem querendo ser Tamay, mano. Dessa vez nem perguntou de ser? Graças a Deus, mano. É, meu? Tô no marido. Tô correndo. Tava querendo o seu telefone e tudo mais, hein? Conseguiu ainda, né? Ai, caramba, mano. Ó, faz o seguinte, mano. Eu vou pensar aqui, né? Rapaziada, vai deixar nos comentários. Você acha que não devo trazer ela aqui e mandar a localização, né? Eu acho que não. Tem muito vídeo aqui pra ela quebrar. É, tem mesmo? Tem muito. Tem muito, mano. Bom, vou fazer o seguinte. Rapaziada, eu vou conversar aqui com o Miguel. A gente vai fazer uma reunião pra gente decidir se eu mando a localização, se a gente vai até ela. E aí eu mostro aqui pra vocês. Pode ser? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like, que me ajuda muito. Me segue lá no Instagram, que é esse daqui, ó. Que tá aparecendo aqui na tela. Que tá muito legal, rapaziada. Muito legal mesmo. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.